O que você faz nessa roupinha? Agir no ar. Não sei pra que ele quer que ela seja na altura maluca, pô. Tá querendo lá. É porque boi menor e você costuma ir pro lado pra cima, né? Fantasia! Boa! A Izuguinha fez aquele. Esse e esse. Aí eu fui e fiz aquele. Muito bem. Aqui tava pouco, pô. Olha os pontos caindo, né? Uhum. Esse aqui já fica atrizinho. Tem que comprar um remédio pra mosca, viu? Providencia isso. Agora não dá mais pra botar aquele violinho, não. Eu tenho que ensinar a bomba. Fantasia, sabe? Cadê? Cadê as pontas, fantasia? Fantasia do fantasma, viu? Lembrou de ilma, foi? Fantasia! Mas esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Essa mulher aqui, ó. E esse aqui, e esse aqui, e esse aqui. Qual a válvula desse boi? Tá? Ó, eu tô descontada, fantasia. Agora eu vou te falar, viu? Essa bezerrinha engordou. Não foi, Bita? Essa escura. Ó. Eu achei que cresceu muito. Ah, essa vaca toda aqui não vai demorar de entrar no cio, não. Eu tô encostada. Esse aqui também é um memoratório. Tchau. Tchau. Tchau.